E a Polícia Federal prendeu hoje ao menos nove suspeitos de participarem de uma organização criminosa que atuava no furto de encomendas dos Correios. Os crimes aconteciam aqui no estado, em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. A repórter Isabela Corrêa traz as informações. Essa operação aconteceu aqui em Joinville e também em Bituba, no sul do estado. Ela é encabeçada pela Polícia Federal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela é contra um esquema criminoso de furto de cargas, principalmente produtos dos Correios e eletrônicos de alto valor. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de prisão. Desse total, dois aqui em Joinville. Sete mandados também de busca e apreensão. Desse total, um foi cumprido aqui na cidade do norte do estado. Além disso, também, 14 veículos foram confiscados. E várias contas bancárias desses suspeitos foram também bloqueadas. Essa investigação começou no ano passado, com frequentes furtos de caminhões que transportavam, então, essas cargas dos Correios. A suspeita principal da Polícia Federal dessa investigação é que até mesmo os motoristas que são terceirizados estavam fazendo parte desse esquema criminoso. Esses produtos eram então guardados, o lacre era trocado, isso tudo ficava em um depósito. E depois disso, os produtos eram então comercializados por meio de plataformas digitais. Os furtos frequentes aconteciam em um trajeto entre Joinville até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá.